Destacaria talvez a resolução do Conselho de Ministros que autoriza a realização de despesa para a contratação de quatro helicópteros para o INEM, entre o período de junho de 2025 e o mesmo período de 2030. Neste momento temos a correr um contrato feito por ajuste direto até ao final do primeiro semestre do ano de 2025. O sistema de emergência médica tem que funcionar e ele é crítico para a sensação de segurança, de confiança e para a saúde dos portugueses. E portanto depois de um período de claro desinvestimento, de degradação profundíssima no INEM, nós estamos com uma nova liderança também na organização passo a passo a corrigir esses problemas. Mas recordo que este Governo decidiu contratar mais 200 técnicos, abrir 200 vagas para técnicos de emergência médica. Este Governo em Agosto, como se lembrarão, decidiu comprar 300 veículos de emergência médica, um terço para os bombeiros, para estarem aos serviços dos bombeiros, 200 ao serviço do INEM. Portanto, esta reabilitação do INEM, passo a passo, num serviço que é crítico, em que os portugueses têm que confiar, é algo que está em curso, sempre com medidas concretas. Salvar, resgatar, os portugueses é importante, mas para isso também é preciso salvar, resgatar e recuperar o INEM. Há, de facto, entre as várias causas de degradação da situação no INEM, uma desvalorização e uma perda da atratividade da função de técnico de emergência médica, que nós compreendemos, que nós reconhecemos e que nós, a Ministra da Saúde já o disse, e eu repito aqui, estamos disponíveis para, com os representantes dos técnicos de emergência médica, incitar um diálogo, quer na perspetiva de uma valorização de carreira, quer na perspetiva mais transitória do reforço do incentivo das condições para a realização desse trabalho suplementar. Confiem em nós, vamos juntos, governo e técnicos de emergência médica, dar a segurança ao país de que podem confiar, que ligam e têm uma resposta, uma chamada atendida. É chamado um veículo de emergência, ele existe e está disponível para os casos de verdadeira emergência, isto é evidente, isto é muito importante. Mas vamos juntos, confiando que os passos vão ser dados, que há disponibilidade para o diálogo, mas vamos juntos pôr o INEM a funcionar muito melhor do que as condições muito complicadas que herdámos do governo anterior nesta matéria.